Olá pessoal, tudo joia? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história que a gente já iniciou no módulo 2, né? Então a gente vai finalizar agora o capítulo 3. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre os meios de transporte no passado, tá? Dando continuidade então aos meios de transporte que a gente viu nas páginas anteriores, tá bom? Tá bom? Logo aqui no início, na página 240 e 241, vocês vão observar que tem vários tipos de meios de transporte aqui. Então aqui na página 240 tem alguns, tá? E a explicação aqui de cada um deles, né? Como é que eles se movimentam e como que eles funcionam. Então os meios de transporte que a gente utiliza, né? Atualmente não existia há cerca de 100 anos. Então ao longo do tempo eles foram fazendo as modificações necessárias. O nosso primeiro meio de transporte que está na página 240, vocês podem ver que os animais eles eram muito utilizados naquela época, né? No transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso aí das charretes. Então a gente tem uma imagem de uma charrete de 1920. Na segunda imagem nós temos aí os primeiros bondes que eram puxados também por animais e eles carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transportes coletivos do país. Então vocês podem ir me acompanhando aí e observando nas imagens, tá? Então a gente tem aqui, ó, acima o bonde puxado por animais em 1905, tá? Então a imagem está aí representando como é que ele era, né? Mostrando para vocês como é que o bonde era, o formato, o desenho. Já aqui embaixo a gente tem um outro meio de transporte que foi o primeiro bonde elétrico, tá? Então vocês podem ver na imagem do livro de vocês as mudanças, né, que foram tendo aí ao longo dos anos. Então em 1892, aqui no Rio de Janeiro foi instalado o primeiro bonde movido à eletricidade. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Então nessa imagem aí, um bonde elétrico de 1933. Do lado nós temos aí o desenho da bicicleta, né? A imagem de uma bicicleta que por volta de 1900, ela já era usada como meio de transporte no Brasil. E os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados em todo o país, o que tornava seu custo bem alto. Então acima a gente tem uma bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Então vocês podem ver a evolução como foi bem interessante. Já na década de 1890, chegou o Brasil um dos primeiros automóveis aí. Então somente a partir dos anos de 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Então acima aí na foto a gente tem um automóvel de 1912. Do lado, assim como os bondes, aí começou também a aparecer os ônibus, né? Que realizavam o transporte coletivo de passageiros. Então os primeiros modelos, eles começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de oito pessoas por vez, tá? Somente oito pessoas. Na imagem a gente tem um ônibus aí mais recente de 1958. Então vocês podem observar, né, aqui, esse, né, veículo, que esse ônibus só conseguia levar oito pessoas por vez. Então essa aglomeração de gente aí estava esperando cada uma a sua vez. E já no decorrer dos anos, novos modelos, então, foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil e a partir da década de 1950, como é o caso do modelo aí acima, né, do carro, que vocês podem ver que começou, né, a vender os automóveis. Agora aqui do lado a gente tem a primeira ferrovia brasileira, que foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Então essa imagem aí, ela mostra, né, a locomotiva baronesa, que puxou o primeiro trem no Brasil. Embaixo a gente tem uma perguntinha sobre quais meios de transportes apresentados são coletivos. É só vocês observarem aí atentamente que vocês vão ver, tá? Aí vocês anotem pra mim, por favor. Quero mostrar pra vocês aqui, bem interessante pra vocês fazerem em casa com as famílias de vocês, tá? A gente tem um jogo, jogo de dominó, que é referente a esse capítulo que nós estamos estudando, é esse aqui, tá? O Ir e Vir em Diferentes Épocas. Então eles são das páginas 240 e 241 que a gente tá vendo agora, tá bom? Então aqui tem vários modelos aqui de meios de transportes. São uma, duas páginas. Vocês podem destacar, tá? Pra brincar em casa com os familiares de vocês. Aí tá aqui a descrição falando, né, que tal um jogo de dominó sobre os meios de transporte. Destaque as peças a seguir e depois distribua sete peças para cada jogador. As partidas devem ser de dois a quatro participantes. Então pra vocês brincarem aí, tá ok? Voltando aqui ao nosso livro, dando continuidade na página 242, a gente tem uma atividade para vocês realizarem, tá? Bem tranquila, bem fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só voltar nas páginas 240 e 241. Na página 243 também tem a continuação da atividade, tá? E já na página 244, a gente vai falar agora um pouquinho sobre convivendo no trânsito, tá? Então depois de falar um pouquinho dos meios de transporte, a gente vai falar agora um pouquinho, né, da convivência no trânsito, utilizando aí esses meios de transporte. Que a gente já sabe que a gente deve seguir, né, algumas regras de trânsito, respeitar as placas de sinalização, os semáforos, os limites de velocidade, né, muito importante. Já os pedestres devem, né, andar na faixa, né, na faixa de pedestre, então respeitar também algumas regras, que por exemplo, né, uma delas é a faixa, andar sempre na calçada, além também de respeitar os semáforos, tá? Seguir as regras e ser cuidadoso no trânsito são atitudes que podem evitar muitos acidentes. Então a gente tem aqui uma avenida, lá na cidade de São Paulo, com as pessoas atravessando, né, utilizando aí a faixa de pedestre. Embaixo a gente tem a imagem aqui de dois semáforos, tá? Então a gente tem o semáforo de veículos, que é esse primeiro que vocês estão vendo aí no livro. Então a luz vermelha indica que os veículos devem parar. E já do lado a gente tem o semáforo de pedestre, tá? Então aqui no semáforo de pedestre, a gente tem um bonequinho que está representando, quando a gente pode, né, ele está aqui de verde, representando o que a gente pode atravessar, tá? Então a gente pode observar aí que existem semáforos específicos para veículos, carros, ônibus e bicicletas e os semáforos específicos para pedestre, tá bom? Então é bem importante a gente observar aí os semáforos, tá? Quando a gente for atravessar a rua, olhar direitinho e não esquecer de atravessar na faixa, tá ok? Na página 245, a gente tem as motocicletas, né, também que devem ser conduzidas com muito cuidado e os condutores precisam de alguns, né, precisam de capacete, além de algumas outras coisas aí que eles usam para proteção, tá? Então o capacete, ele é essencial. Eles também, assim como os pedestres, né, e assim como os automóveis, os carros, os ônibus, eles também têm que respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar sempre que possível as ciclovias e as ciclofaixas, que são os espaços específicos para o trânsito de pessoas conduzindo bicicletas. Então na imagem aqui vocês vão ver o motociclista e aqui na imagem de baixo vocês vão ver aqui um ciclista, tá, em uma ciclovia. Então aqui também tem esse semáforo aqui, tá, que está mostrando aqui que a bicicleta, né, aqui em verdezinho que ela pode, né, continuar. Então sempre respeitando aí, tá, as regras de trânsito. Isso é muito importante. Aqui nós temos um trechozinho, né, de uma reportagem falando sobre os benefícios da bicicleta, que ela, como meio de transporte, né, ela pode ser uma boa alternativa para ajudar a preservar o meio ambiente, porque elas não emitem, né, poluentes. Então as bicicletas, elas também, né, é possível com elas a gente escapar de congestionamentos, tá, fazer trajetos com mais rapidez, além de pedalar regularmente, que é um excelente exercício físico e que acaba beneficiando aí a saúde e a qualidade, né, dos condutores. Então andar de bicicleta também é muito bom, tá, sempre que puder. A gente, né, anda de bicicleta para evitar aí pegar congestionamento, tá, entre outras coisinhas aí no trânsito. Aqui na página 246, vocês vão ver que tem uma imagem que vocês vão precisar observar bastante. Ela fala sobre a acessibilidade urbana. Então vocês vão entender um pouquinho quando vocês olharem bem a imagem e depois vocês vão associar cada problema apresentado na ilustração a sua legenda, tá bom? Então quando há problemas como esses aí das cenas, vocês vão observar, né, aí acima, depois de observar atenciosamente, a gente pode dizer que a acessibilidade das pessoas, às vezes é prejudicada. Então é importante que a estrutura urbana, ela esteja bem adequada a essas necessidades aí de cada um, tá? Só assim as pessoas terão garantido seus direitos à acessibilidade, tá, jóia? Que é o direito de ir e vir de todos em vias, né, e edifícios públicos. Tá, jóia? Pra finalizar aí a nossa, né, o nosso capítulo 3, a nossa continuação do capítulo 3, vocês vão ver aqui o direito à acessibilidade. Então aqui tem um texto bem bacana, gostaria que vocês lessem o texto pra responder as três perguntas aqui abaixo, tá, jóia? Vocês podem colocar as respostas no caderno e depois a gente vai tirar, né, na hora da correção, um momento pra poder falar sobre essas questões aqui, tá, que estão relacionadas a esse texto. Tá, jóia? Finalizando na página 248, vocês vão ter mais duas atividades pra fazer, sendo que uma delas é pessoal, então cada um vai preencher a sua conforme, tá, você convive, né, e conforme você faz, tá, com as regras de trânsito. Tá bom? Então a gente tá finalizando aí o nosso capítulo 3, e na próxima aula a gente já começa o capítulo 4, tá bom? Então um beijo pra vocês e até a próxima.